O Paraná é o estado mais sustentável do Brasil e o meu projeto, que é o plástico biodegradável, a base de microalgas, uma alternativa aos plásticos convencionais, é para ajudar nessa sustentabilidade. Aqui eu pego e produzo a chlorela com espirulina e acabo criando esse plástico, que é para trocar pelo plástico convencional, que vem prejudicando a fauna e a flora. Por exemplo, se eu pegar um plástico desse e traquei fora, ele vai levar em torno de 300 a 400 anos para ser composto, o que é muito tempo. Agora, se eu pegar, por exemplo, o meu plástico, aqui eu estou usando ele. Agora eu peguei e traquei fora. Por exemplo, esse daqui, olha. Traquei fora. Em torno de um mês, esse daqui já está praticamente decomposto. Então ele acaba não prejudicando a fauna e a flora. O clube de ciências, ele mudou praticamente toda a minha vida. Eu comecei a descobrir as características diferentes que a gente pode aprender no clube, a desenvolver aqui. Eu comecei a vir para o clube e comecei a ver um novo jeito da escola, de ver um jeito legal do conhecimento. O meu projeto vai ajudar nessa sustentabilidade porque, por exemplo, ele é feito de matérias inováveis, que podem ser reutilizadas, que é o plástico maleável, resistente e que vai se decompôr rápido e que também acaba sendo de baixo custo. E aí você vem, joga fora o animal, talvez ele nem tenha tempo de comer o plástico. E se ele ingerir, também não vai fazer mal para ele, porque ele se decompõe rápido. Enfim, o meu projeto é para ajudar a salvar a natureza e acabar salvando a gente mesmo, para resolver os problemas que o mundo vem criando. E aí